Amados, a paz, bom dia. Eu tenho pouco tempo que eu levantei, que eu acordei, porque essa noite eu dormi mais tarde. E eu preciso deixar um sonho aqui que eu tive. Agora, praticamente pouco antes de eu me despertar, eu sonhei que eu via um homem. Ele era um homem mais velho, alto, forte. E ele atacava várias pessoas. Ele jogava, ele tinha como se ele tivesse um chapéu na cabeça. E esse chapéu é como se fosse dois chifres. E ele pegava e com a cabeça dele ele batia assim nas pessoas. Tinha uns rapazes assim no passeio, nessa rua, muita gente. E ele vinha com muita força e batia com a cabeça num desses rapazes. E ele conseguia matar esse rapaz. E no sonho as pessoas gritavam que é como se ele estava com algo, como se fosse um demônio. Eu creio que é um demônio que estava dentro dele desse homem. E ele, aonde que tinha pessoas na rua, ele tentava atacar essas pessoas. E nós estávamos assim no lugar. Ele chegou até o portão desse lugar e ele começou a tentar entrar como se ele fosse um monstro. Como se ele estivesse com vários demônios. E nós levantamos correndo. Eu estava até com meu filho no sonho. Nós levantamos correndo, gritando, desesperados. E clamando o sangue de Jesus. E ele ali como se ele estivesse numa jaula tentando empurrar. E a cena, ao mesmo tempo, era como se fosse uma cena de um lugar que ele estava assim. E aonde ele passava, ele ia começar. Ele ia começar, não. Ele já estava atacando as pessoas e matando. E o sonho foi muito forte. Foi só... A cena que eu tive, foi só até esse momento que eu levanto com meu filho, né? E várias pessoas. E nós saímos gritando, correndo daquele lugar. E ele completamente possuído e endemoniado. Então, eu creio que Deus está nos mostrando, né? Nós estamos numa guerra mesmo. Numa guerra travada no mundo espiritual. Satanás e seus demônios, né? Eles estão aí fora, agindo com muita força. E nós, como igreja, é o nosso papel continuar clamando mesmo, né? Clamando pelas nossas famílias. Por todos, né? Porque eu percebi por esse sonho, esses ataques que estão acontecendo nas escolas, né? Mas não é só do lado de fora das escolas, né? Satanás está agindo de várias formas, né? E eu creio que nós chegamos num tempo mesmo de batalha espiritual. Que a igreja precisa estar preparada, né? Ela precisa estar ali com a armadura dela mesmo. Revestida com a armadura. Porque o inimigo não está brincando de ser inimigo, né? Então, eu estou passando esse sonho aqui para os irmãos. Porque eu senti mesmo na vontade, né? Eu senti o desejo. Eu creio que é o Espírito Santo me tocando. Como tem tocado vários outros, né? Irmãos espalhados aí pelo nosso país. E até fora do nosso país, né? Que tem várias igrejas do lado de fora também. Orando nesse momento. Vendo que as trevas, né? Estão muito intensas, né? Sobre as nações. Com essa volta de Jesus. Cremos que Jesus está voltando. Está às portas, né? E o inimigo está furioso. Ele sabe que o tempo dele está acabando. Que está vencendo, né? O tempo está vencendo o tempo dele nessa terra. Então, eu deixo aqui o meu alerta. Mediante a este sonho terrível, terrível, tenebroso que eu tive essa madrugada. Obrigado que os irmãos estarem ouvindo. E Deus abençoe a todos. E Deus abençoe a todos.